Os amantes da sinuca, essa é a grande final do torneio aqui de Mineiros, Goiás, que hoje é o nosso amigo Joaquim, aqui na mesa, Marivaldo contra Dido, os dois representantes da cidade. Muitos tacos fortes passaram por aqui hoje, esses dois tacos aí representando a cidade aí, escutando aí primeiro e segundo. Faz aqui os bancos lá, por favor. Boa, segura aqui. Melhor, faz favor. Segura aqui, só um banho. Não alcança. Cabelo, faz esse banco aí mais alto. Esse banco é mais alto? É. Deixa eu olhar também. Esse cabelo é um monstro. Isso aí pessoal, a grande final. Vai tomar uma de um monstro. E aí 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 Não, não, não. 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 Não, não.